Economia no Contexto Certo Boa noite Brasil, ouvintes da Jovem Pan Bem-vindos a mais um Sextouro Resumo da Semana Econômica no Contexto Certo E essa semana foi difícil pro Brasil Depois que a inflação americana surpreendeu pra cima Mas nos Estados Unidos a gente viu um mercado rock balboa Que não cai apesar de tanta pancada Quem resolveu atacar por aqui foi o homem mais rico do mundo O Elon Musk Que já no final de semana começou a fazer uma bateria de postagens No X, né? O antigo Twitter Criticando o STF e o ministro Alexandre de Moraes Mas o mercado não deu muita bola A nossa economia voltou a surpreender positivamente Ou seja, os economistas erraram de novo O ouro continuou imparável A prata também tá subindo Cobre, alumínio, zinco, tudo E tem novidades positivas pro Bitcoin Na vizinha argentina O dragão da inflação tá começando a ser domado Eles até cortaram os juros E a novela da Petrobras teve novos capítulos No fim, o Ibovespa V3 Que tinha subido segundo e terça Devolveu tudo e fechou com um pouquinho mais de meio por cento de queda Na semana, na casa dos cento e vinte e seis mil pontos Enquanto o dólar subiu um por cento E fechou acima dos cinco e dez Cinco e doze Vamos pros pontos que eu separei pro nosso sextouro de hoje Balde de água fria O que o mercado temia aconteceu A inflação ao consumidor dos Estados Unidos Veio acima do esperado em março Subiu pela terceira vez seguida E enterrou todas as chances de um corte de juros Em junho nos Estados Unidos Na bolsa de Chicago, a CME Agora, a maior aposta é que o primeiro corte vai ser só em setembro por lá E mais, o mercado mudou E tá apostando que vão ser só um ou dois cortes de juros este ano No começo da semana, as apostas estavam em três cortes No começo do ano, estavam em seis cortes E no Brasil e no mundo aconteceu o roteiro esperado Com os juros mais altos dos Estados Unidos Os juros futuros subiram no planeta Terra O dólar ficou mais forte E as bolsas, mais fracas E como os juros mais altos na América Atraem dinheiro pra lá Fica muito mais difícil de a gente cortar os juros por aqui Se não, aí que o dinheiro vai embora mesmo Não é mesmo? De agosto do ano passado até agora O Banco Central do Brasil já cortou a nossa taxa Selic De 13,75% ao ano Pra 10,75% Só que agora, complicou O mercado financeiro já não aposta mais Que a Selic vai cair até 9% este ano Por conta desse adiamento Dos cortes de juros dos Estados Unidos Pelas apostas agora O nosso Banco Central deve interromper O ciclo de corte de juros Quando ela chegar a 10% Nem a nossa inflação mais fraca Do que o esperado que saiu essa semana Mudou essas apostas Dois, mercado rock balboa nos Estados Unidos Enquanto o mundo leva pancada As bolsas vão caindo O dólar subindo As moedas se desvalorizando As bolsas americanas Parecem estar imunes As todas as pancadas O mercado rock balboa Desde o começo do ano Toda vez que o S&P cai Ele se levanta Nessa semana Foi isso de novo Na quarta-feira Aconteceu a inflação americana quente Minando as chances de corte de juros em junho O mercado azedou A bolsa lá mergulhou 1% Na quinta já subiu 0,7% Na semana passada Foi igual Caiu 1,20% na quinta-feira E subiu 1,10% na sexta As altas foram lideradas pelas ações de tecnologia Ou seja Os investidores não querem perder a corrida Pela inteligência artificial Mesmo com os juros mais altos Mas sexta-feira O rock caiu de novo O índice do medo disparou O VIX Passa o topo a 25% Com preocupações de uma escalada Na guerra no Oriente Médio Um ataque do Irã contra o Israel No fim de semana E as bolsas mergulharam fundo Vamos esperar segunda-feira Terceiro ponto Economia do Brasil surpreende Economistas erram de novo O presidente do Banco Central do Brasil Roberto Campos Neto Acertou de novo Ele já tinha avisado Que os economistas Vêm errando todas as previsões Do PIB brasileiro Faz três anos E com a divulgação das vendas Do varejo de fevereiro Não foi diferente Pelo segundo mês seguido Os economistas Erraram feio As projeções Pro comportamento do varejo Esse ano Pra janeiro Eles estavam achando Que ia ter uma alta Só de 0,6% Das vendas do varejo Só que elas dispararam Quase três Dois e oitenta Na comparação Com dezembro do ano passado Pra fevereiro A expectativa Era uma queda De um por cento E ontem O IBGE divulgou Que as vendas Cresceram Um e vinte por cento Esses economistas Erram mais que meteorologistas Alguns motivos Podem explicar O aumento Nas vendas Do comércio Primeiro A queda dos juros Fica mais barato Pra comprar as coisas parcelado Os precatórios Liberados Pros consumidores No começo do ano E o aumento Do salário mínimo Quatro A Argentina Vai saindo do buraco A nossa vizinha argentina Tá conseguindo Domar o dragão Da inflação Uma vitória Pro novo presidente Javier Milley Cuja uma das missões Ao se eleger Era controlar A inflação descontrolada A queda dos preços É resultado Do esforço Do governo argentino Impôr uma forte disciplina fiscal Reduzindo os gastos públicos Ponto pro Milley A inflação veio melhor Do que o esperado Em março Esfriou pelo terceiro Mês seguido Subiu só Onze por cento O Banco Central Dos Hermanos Até conseguiu Cortar a taxa de juros Em dez pontos percentuais De oitenta por cento Pra setenta por cento É a terceira queda Seguida dos juros Desde que o Milley Assumiu o cargo Em dezembro Quinto ponto Metais Disparam O preço do ouro Continua imparável Bateu um novo recorde Dois mil e quatrocentos dólares A onça Quase quinze por cento De alta esse ano A força da prata Tá maior ainda A prata subiu Onze pregões consecutivos É a maior sequência De alta Em dez anos Acumulando alta De dezessete por cento Só esse ano Tem gente falando Em compras especulativas Diante das expectativas De cortes de juros Dos Estados Unidos Mas não é isso aí Porque o cenário mudou E a alta continua As tensões De real políticas Me parecem mais Plausíveis De explicar essas altas Nesta semana Por exemplo Israel se preparou Pra um ataque iminente Do Irã Que pode acontecer Esse final de semana O que poderia agravar Os conflitos No Oriente Médio Outra coisa Se fosse especulativo Outros metais Não teriam disparado também O minério de ferro Disparou treze por cento Essa semana O cobre e o zíquotam Na máxima do ano O alumínio subiu Cinco semanas seguidas O estenho já subiu onze por cento Desde sexta-feira passada É Olha a inflação Voltando aí Sexto Bitcoin caminha Pra cem mil dólares E o Bitcoin Voltou a ganhar forças Depois que saiu a notícia Que Hong Kong Deve aprovar Os primeiros ETFs Da criptomoeda Semana que vem Em meio Ao interesse crescente Das gestoras Desse ativo No mundo inteiro Além de Hong Kong A Austrália também Tá avaliando pedidos De lançamentos de ETFs De Bitcoins ETFs são aqueles fundos Cujas cotas são negociadas Em Bolsa Como ações E isso torna muito mais fácil Investir em Bitcoins E como fica mais fácil Investir em Bitcoin Eles trazem Esses ETFs Trazem consigo Uma nova onda De investidores Que antes não investiam Pelas plataformas Exchange Claro Como ETF Qualquer pessoa Com uma conta Numa corretora normal Pode investir Em Bitcoin Só comprar na Bolsa Então fica fácil E eu digo mais Tem expectativa também De que Singapura E os Emirados Árabes Aprovem pedidos De ETFs De Bitcoin Mas no ritmo Mais lento Hong Kong Foi a toque de caixa E pra semana que vem Vão sair Dados de atividade Nos Estados Unidos E no Brasil Tem vencimento de opções E aquela bateria De indicadores Da China Eu sou Pablo Boa noite E um lindo fim de semana Em família Ai, Torinho Ai, Torinho Economia no Contexto Certo Certo